A senhorita é uma simpatizante da revolução? Uma revolução aconteceu nesta semana nos bastidores de Liberdade e Liberdade, novela das 23 horas da Globo. Andréia Horta, que interpreta Joaquina na trama, precisará ficar afastada das gravações por pelo menos uma semana. Após passar mal, a atriz foi diagnosticada com estafa. Com isso, alguns capítulos serão reescritos pelo autor Mário Teixeira. Ao que parece, Chimbinha não está mais na pista não, viu? O guitarrista, que se separou de Joelma, teria assumido o romance com Karen Ketlin Fernandes Silva. A questão é que a mulher foi citada pela ex do artista em depoimento judicial como a amante do famoso nos tempos de casado. Vizinhos do músico afirmam que a moça é vista com frequência no condomínio onde ele vive. Anitta não parou quieta no último fim de semana e curtiu uma das festas dadas por Neymar. A questão de tudo foi o modo silencioso com o qual a cantora chegou ao local da celebração. De acordo com o jornal Extra, a carioca apareceu por lá já perto das 11 horas da noite e pelos fundos da casa. Além disso, foi para um lugar mais reservado do imóvel, onde teria ficado por ao menos uma hora e meia, período em que o jogador do Barcelona também sumiu. Isso, é claro, bastou para que surgissem rumores envolvendo a dupla. Vale ressaltar que a funkeira está namorando Pablo Moraes. Padre Fábio de Mello precisou se retratar. E tudo depois que o trecho de uma pregação feita por ele há nove anos caiu na rede. O sacerdote foi acusado de machismo após discursar sobre violência doméstica e dizer que as pessoas são responsáveis pela forma como são tratadas. Em seu Twitter, o religioso disse Se fui infeliz na linguagem, resta me retratar.